Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje vai ser um vídeo tutorial bem rapidinho referente ao Memo e ao Windows 10 Travando, né, o Memo travando em 59% E ao Windows 10 com acesso ao problema de memória, HD em 100% e tudo mais Mas isso é só com relação ao Memo, que é um aplicativo que eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, tá? No youtube.com.br do oficial, aonde eu expliquei como é que instalo o Memo Bom, vou tentar resumir aqui primeiro, o que que aconteceu, né? Tá aqui o videozinhozinhozinho aqui, ó Memo, como executar IPs do Android no Windows e problemas de conexão Bom, o que que acontece, galera? O Memo, né, ontem eu instalei e só que eu não tinha percebido que era isso que causava problema Do nada, meu computador aqui começou a dar problema de travamento Quando eu simplesmente pegava um vídeo da minha área de trabalho Recortava esse vídeo pra minha pastinha no Explorer, certo? Eu simplesmente tenho uma partição aqui E simplesmente o Explorer, né, que é do próprio Windows Ele travava quando eu recortava o vídeo e colocava o vídeo aqui Na minha pasta de backup do YouTube Ou até quando eu abria isso daqui E já, como acontecia até antes do Memo existir, eu fiquei pensando Bom, não deve ser, não tem nada a ver, né? Porém, depois de umas 3, 4 vezes travando e eu não reiniciei o computador nem nada Eu abri aqui o gerenciador de tarefas, né? Pra quem não sabe, o gerenciador de tarefas pode ser aberto com Ctrl Shift Esc Tá no Windows, Ctrl Shift Esc Ele abre o gerenciador de tarefas Clicando na barra do menu iniciar gerenciador de tarefas Ou pelo Ctrl Alt Del Ele também tem ali as opções de segurança do Windows 10 Você clica aqui em gerenciador de tarefas, certo? Essas são as 3 maneiras pra abrir o gerenciador de tarefas, ok? Bom, o que que acontece? A memória tava sempre em 96% aqui Sério, 96%, então era muita coisa E esse system aqui tava utilizando aproximadamente 780, 800 MB O memo tava em torno de uns 580 a 1000 MB E eu achei isso muito estranho, muito suspeito Então, né, eu fiquei meio assim Falei, caralho, cara, por que que o system tá usando tudo isso de memória E o memo também é a mesma coisa, né, cara? Tipo, aí eu falei, porra, será que é isso que tá causando esses travamentos e essa lentidão? Então, eu entrava no meu Google Chrome e clicava aqui nas janelas Que nem vocês tão vendo aqui E não fazia isso daqui Não era fácil, simplesmente, tipo Tinha dado algum tipo de problema, cara Sério E eu não sabia resolver Eu clicava aqui no gerenciador de vídeos do meu canal do YouTube E nossa, ficava aqui, demorava 30 segundos ou mais, cara Não era rápido que nem tá agora Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vim aqui na parte de desempenho, né E cliquei aqui em abrir monitor de recursos, certo? Na parte de memória Tá vendo onde é que tá verdinho aqui? Tava, tipo, tava verde até aqui, assim, ó Tava no talo, cara Tava, tipo, 7 megas e 500 de memória utilizando Aí eu falei, porra, cara, fodeu O que que será que tá usando memória? Aí eu cliquei aqui nessa partezinha do conjunto E vi que era o memo que tava gastando memória E o system Só que aí eu desconfiar Falei, cara, como que pode tá usando tanta memória assim, cara? Impossível Vou fechar o memo, né E ver se melhora, certo? Aí, beleza Fechei, melhorou Aí eu falei, opa É alguma configuração do memo que tá zoando o meu computador Né? Aí eu fossei aqui também na parte de visão geral aqui Aí aqui na parte do memo Aqui no mesmo console Ele tava usando 12 tweets, né E usando aqui a CPU Ele tava meio que usando 12, 13 Igual tá usando o OBS que eu tô gravando Vocês tão vendo? Ele tá usando aqui 14 Fica oscilando aqui Acredito que isso Espero também que seja questão de porcentagem da CPU E a questão aqui também tem É... A parte de gravação aqui Eu falei, cara Impossível tá usando tudo isso E agora? O que será que eu vou fazer? Será que eu finalizo algum serviço Alguma coisa do gênero? E fiquei pensando E fiquei pensando Aí eu vim aqui na parte de disco Tá? E tinha essa parte aqui de gravação Né? Aí eu olhei aqui e falei Cara, tá gravando aqui esse system E como eu tava assistindo o vídeo da internet Tava aqui, page file, google chrome E não sei o que Daí eu falei Cara, o que será que tá acontecendo? Será que tá fodendo tudo? Que nem agora eu tô gravando o vídeo Então, o que tá consumindo aqui Meu disco Meu HD É óbvio Que é que eu vi DeskTop Video.mp4 Que é o que eu tô gravando aqui nesse exato momento E também alguma coisa do chrome Aqui Alguns arquivos de paginação Etc, etc Mas se eu executar Aqui eu vou deixar esse vídeo aqui em mudo E começar a executar ele aqui Vocês vão ver que no gerenciador de recursos Deixa eu só minimizar pra não tomar strike Ele começava a colocar aqui ó App data local Google Chrome Começava a entrar em cache Cara, isso daqui ó Entendeu? Começava a ficar esses arquivos temporários aqui E começa a subir Começa a subir Como vocês já devem ter notado aqui Uma oscilação na gravação Começou a subir o disco E infelizmente Lá no gerenciador de tarefas A CPU Aqui em processos Ela começava a aumentar E ficava em 100% 100% E a memória aqui no talo Em 96 Minha máquina ficou meio travando Falei Caralho, fodeu tudo E agora o que eu vou fazer? Simplesmente o que eu fiz? Eu finalizei o memo Eu vim aqui no memo Terminei a árvore de processo E finalizei o Chrome também Terminar a árvore de processo Acredito que qualquer programa Que vocês fizerem isso Pra reduzir a questão de memória E ter certeza que aquele programa Tá causando essa lentidão Esse travamento Que não é o HD Ou os pentes de memória Que tão fodidos Alguma coisa assim Vai resolver Então Pra mim aqui no caso Resolveu Fechei o memo Beleza Só que falei Cara, se eu abrir o memo E voltar a dar esse problema O que eu faço? Eis o que eu fiz Eu fui lá Abri o memo E vim aqui nas configurações do memo E aqui em memória Tava 1024 O que que eu fiz? Eu coloquei aqui o CPU Pra 1 E coloquei 512 Não dá pra deixar 2, 5, 6 Tá? Ah, mas você tem 8 GB de memória Meu computador é super fodão Tem 16 GB O meu tá com 1 GB e tal Gente Não vi diferença Em executar pelo menos O Crash of the Clans Com a questão De memória Que você Digamos assim Virtualiza Porque esse daqui O memo É um software Android De virtualização Ele é um emulador Então eu deixei pra esse emulador Aqui 512 memória E apenas uma CPU Pra ele emular isso E ele funcionou Cara, redondo Também Fiz aqui a parte De terminar processo Que é a limpeza do cache Eu cliquei aqui Ele dá a mensagemzinha Aqui embaixo E gente Rodou Filé, cara Rodou muito rápido Sério Eu vou até deixar Tentar abrir aqui E daí Tudo parou de travar E tudo funcionou Perfeitamente Voltou Eu falei Caramba Será que eu consertei? Aí na questão Do 59% do memo O que que eu fiz? O memo Ele simplesmente Ele cria 2 arquivinhos Um multi memo Que vocês estão vendo Aqui na área E criei esse daqui Que é o launcher O memo Pra destravar do 49% Como que eu resolvi? Eu abri o multi memo Sério Eu dei 2 cliques aqui Cliquei aqui no player Não dei clonar Nem nada Ele simplesmente Abriu o memo E passou Dos 59% Sério gente Passou Funcionou perfeitamente Eu também tenho O blue stack Mas eu resolvi Não abrir o blue stack Nem nada Então Eu resolvi O problema disso No caso aqui Agora como eu estou rodando Eles não Sobrecarregaram ainda A minha memória Aqui E está rodando liso E eu estou fazendo Esse vídeo aqui Estou gravando Então Está tranquilo A memória aqui Está em 71% Porque o OBS Ele está gastando Aqui quase 500 MB De memória E o system Provavelmente É com relação a isso Ou seja Está duplicando Isso daqui Coisa que não Acontecia no Windows 7 Nem nada E no disco aqui Parou de ficar em 100% E está rodando redondo Tudo que eu faço aqui Está com 512 Cara Eu clico Já funciona Não tem problema nenhum Está muito liso Está bem redondinho Vocês não tem que mais Se preocupar Quanto a isso Tanto com referência Ao memo travando Quanto a sua memória Chegando aí A 96% Seu processamento Em 100% Alguma coisa assim Finaliza aquela tarefa No caso aqui O meu Era para o memo Especial Assim para o memo mesmo E simplesmente Está redondo Agora eu não vi Nenhum tipo de problema Nem nada De ontem para hoje Está super 10 Eu minimizo aqui Abro aqui Os arquivos Que eu sempre mexo Está tudo Vou clicando aqui Simplesmente ele abre Não dá mais Nenhum tipo de problema Então Está aí Eu resolvi fazer Esse tutorial Por conta disso Para mim resolveu Espero que para vocês Resolva também Se tem algum outro tipo De problema Com referência Até o HD Usando 100% Estou a memória Utilizando 100% 96% Fecha O que estiver Consumindo mais memória Reinstala Tá É isso É bem importante Em último caso mesmo Caso bem extremo Assim É você vai ter que Formatar sua máquina Ou atualizar Seus drivers Etc Porque as do memo Eu atualizava Eu tinha que instalar Todos os aplicativos De volta No memo No caso São só dois Que eu utilizo Então não tem Problema nenhum Mas Eu recomendo Que vocês Façam Essa questão Do memo Pelo menos Tá galera Realmente Eu Falo para vocês Fazerem isso Porque Se para mim Deu certo Imaginem para vocês Que estão aí Com esses problemas E nada resolve Nada resolve Felizmente Para mim Resolveu Dessa maneira Então Tá aí A resolução Se tua memória Estiver aqui Em 96% Verifica O que está mais Sugando memória E fecha Às vezes Você quer rodar um jogo Mas teu Chrome Tá aberto Fecha o Chrome Também Você quer gravar um vídeo O OBS Ele é super leve Eu acho ele mais leve Que o XSplit Né Mas aí Você vai saber Se é o OBS Que está Causando aqui Um negócio de memória Mas se você não está Executando nenhum software E ainda tua memória Alguma coisa Se verifica Se também não é um vírus Ou alguma coisa Por isso que eu resolvi Colocar aqui Que é o memo Que está travando Utilizando 96% De memória Utilizando o disco HD em 100% Porque pode ser Outro problema Outra situação Bom Já chegamos aos 10 minutos De vídeo Eu gostaria de agradecer Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe nas redes sociais Principalmente E entre lá no meu canal No youtube.com Barra Gudu Oficial Tá Vai ter esse cara Aqui meio louco Deixa eu clicar aqui Para vocês Cara eu clico aqui E já vai É muito rápido Clica aqui Clica aqui em inscrever-se Clica nessa Nessa rodelinha aqui E muda Para vocês Poderem Ver como prioritário Aí vai lá no facebook.com Barra Gudu Oficial também E coloca assim Ver primeiro Ver todas as atividades Entendeu Vai lá no feed De notícia Configura certinho Senão vocês não vão ficar Ciente do que eu estou postando Do que eu estou compartilhando Isso ajuda bastante Tanto na divulgação No canal Quanto na divulgação Do facebook Tá bom É uma dica extra Que eu vou dar aqui Nesse final de vídeo É com relação Aos serviços Galera Bom É No windows 10 Também Se você tiver com hd 100% E você já formatou E teu hd volta 100% Você passou a hdat E não foi detectado Nenhum problema Você já fez teste De diagnóstico Não deu nenhum problema Também O que vocês vão fazer Vocês vão pegar Esse windows search Aqui ó E vão abrir serviços Tá E vão finalizar aqui Quatro serviços básicos Galera Principalmente Com relação ao windows update Você vai dar dois cliques Você vai vir aqui Em tipo de inicialização E vai desativar Deixar desativado Você vai fazer isso Para windows update Vai fazer isso Para windows search No meu aqui Eu voltei Porque eu queria Fazer os testes Vai vir aqui Já tá Tipo de inicialização Desativado Vou até dar um Parar aqui Na parte do windows search Tá Ah mas eu quero pesquisar Então deixa ligado E tudo mais Vai vir também Na parte Do warshow technologies Isso daqui também Se pode desabilitar Vai procurar aqui Superfetch Esse daqui No windows 10 Ele mantém Ele aprimora O desempenho do sistema Com o passar do tempo Mas assim Depois que você fez Aquele negócio Do memo Se teu computador Tiver muito Muito ruim Muito lento Cara Vem aqui No superfetch E desativa Vem aqui Na propriedade dele Clica o botão direito E coloca aqui Para ele ser manual Ou desativado E vai dar um parar 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 E dar um aplicar Tá bom E simplesmente É isso que você Deveria fazer Superfetch Windows search Windows update E tinha mais um aqui Só que agora Eu não vou lembrar Qual que é Mas tinha mais um aqui Que você desativa E simplesmente Fica tranquilo Fica de boa E daí já era Ó Esse negócio até do skype Aqui ó Deixa manual Só por querer aqui Dar um aplicar E já era Que é o skype update Aqui nos serviços Aquilo que você Tá vendo Que tá executando Você pode Desativar vários aqui Que podem pesar Mas tome cuidado Você tem que estar ciente Do que que é E de como que funciona Aqui né A cliente do Steam Monitoramento E atualização Cara Vamos dar aqui Um parar Mas já tá em manual Mas ele tá em execução Esse daqui Ó superfetch Vou dar um parar também Ele tá pra início Pra início Automático Mas eu vou dar um parar Aqui vamos ver Se voltar E ficar lento Ative O superfetch De novo Se você tem Windows 10 Começar a dar umas lentidão Mas pra Windows 8 Pra Windows 7 Essas dicas aqui Dos serviços do Windows Também São bem úteis Galera São úteis Mesmo Certo Esse serviço de stream Aqui tá automático Do NVIDIA Mas Aqui ó Streamer Stream Cara eu nem tô usando Mas é escudo Nem uso esse negócio Do NVIDIA Mas ele fica aqui Em execução Isso daqui também pesa Se você quiser Tentar deixar um pouco Mais de performance Pro teu Pro teu Windows Certo Eu não sei por que Que essa licença Do KM Service Bom isso daqui é licença Mas era da época Que eu usava Windows 7 Pirata Isso daqui eu nem sei Por que que tá iniciando Mas se eu desativar Ele acaba dando pau Então eu vou acabar Deixando ele ali Não interfere no desempenho Já foi consertado Se der algum problema No Windows 10 Volte E ative de novo O Super Fetch Aqui Que aprimora O desempenho Do sistema Com o passar do tempo Certo Só ativa ele de novo E ativa os serviços Aqui E valide Se teu computador Tá redondo Não tá aqui Com tua CPU E teu disco Em 100% Não precisa desativar Os serviços Nem nada Lembrando Se tua memória Tá em 90% E 98% Cara Veja o que que tá Consumindo a memória E veja se não é o caso De aumentar A quantidade de memória Do seu computador Não adianta você ter 2 MB E tá executando Sei lá Um Dota 2 No Full HD Que tá consumindo É o Dota Que tá consumindo Sua memória Mas 8 GB É o básico É fundamental Pra você tá executando Qualquer programa Mesmo que seja pesado Cara Software etc etc Com 8 GB Qualquer jogo Roda redondo E não era pra dar Que tipo de problema Era só Alguma configuração No caso do memo Aqui Que tava emulando Erroneamente E ele tava A mais E o System também Tava tudo bugado E eu tava executando O videozinho aqui Do Pokémon Aqui Vou deixar aqui Em off Porque senão Dá problema Que tava Simplesmente Consumindo Muita 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 Memória Mesmo E eu não tinha Muito o que fazer Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que nem eu falei Tá aí feito O tutorial Rapidão Muito obrigado Por ter ficado Até esse finalzinho Que foi mais importante E vai lá no meu Facebook Vai lá no meu Youtube No canal E se inscreve E curte a página E tá aí Agora tá redondo O disco tá em 7% Não tá nem mais em 100% Quando eu gravo Memória tá em 70% Não tá mais em 96% CPU também Tá bem tranquilo Tá bem favorável Espero que eu tenha ajudado vocês aí Se não Procura um técnico Procura um técnico De sua confiança Eu não prestarei suporte Isso daqui São só dicas Siga o que vocês fizeram Valide Principalmente No monitor de recursos Deem uma afunçada Que vocês vão finalizar Com relação A parte de CPU Principalmente A parte de disco Aqui vocês podem Tá vendo O que que tá gravando No cê de vocês Aqui E talvez Deletar Ou Simplesmente Parar Esse serviço Clicando aqui em cima Terminar processo Terminar processo Vocês validem aqui E já era Beleza Com relação a rede também Vocês podem ver aqui O que que tá usando Ou a latência O OBS Aqui tá Com tudo isso O memo Tá aqui em algum lugar A latência do memo Do 222 de ping Aqui ó É o Skype Tá com 150 de latência Aqui O Chrome Ele tá com 13 Já tá bem rápido Os sites que eu tô acessando lá Né Vocês podem tá tudo vendo Por aqui ó Então não tem Tem um monte de arquivo Secundário Aqui é que fica Em loop Na loucura aí Mas Tudo vocês podem ver Pelo monitor de recursos E tá organizando Fechando Abrindo Verificando O que que é bom O que que é ruim O que que vocês vão fazer Aí ó Total recebido Do Chrome Ou seja Não tá dando lag Nem nada É Acho que o próprio memo Aqui ó Também Tá enviando bem pouco Tá bem tranquilo Aqui o Skype Cara Tá funcionando bem Sossegado aí Só o Chrome Que é um pouquinho mais pesado O OBS Não tá enviando nada Então Tá aí também Parte de disco Parte de rede Monitor de recursos Ajuda muito É você saber E identificar Onde que tá o problema No seu computador Se é no arquivo Se é no sistema Ou se é no próprio hardware Que vai ter que trocar Sua placa de rede Ou seu próprio HD E seus prints de memória Tá bom Um forte abraço Pra todo mundo Vou ficando por aqui E fui E fui E aí E aí